No castelo ponho o portovelo, em alfama descanso o olhar, E assim nos faz o governo de Azul e Mara, à ribeira encosta a cabeça, ao levado na cama do techo, Com lençóis, muda-nos à prensa da cambraia, o beijo. Espoa, menina e moça, minha menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, O teus seios são as flutas da vida, o orgão que me atrasa à porta de ternura, Cidade louca, luz, acordada, o arca, aleira, mais, sem vida, Espoa, menina e moça, amada, cidade, mulher da vida, Cidade louca, amada, minha menina e moça, Cidade louca, amada, suba, amada, antes de tudo, O rio, não faço por ti. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL